Ecossistemas marinhos do Oceano Atlântico Sul têm enfrentado nas últimas décadas um declínio significativo devido à sobrepesca e à degradação de hábitats. Entre as espécies mais afetadas pelo fenômeno estão os tubarões e as raias. Uma pesquisa internacional, liderada pelo biólogo brasileiro Tiago Fossilli, comparou os vestígios arqueológicos das espécies de peixes do passado com populações atuais e evidenciou a gravidade de ações humanas em áreas marinhas que antes eram prósperas. Por milhares de anos, comunidades indígenas que habitaram a costa sul do Brasil desfrutaram de ecossistemas diversos que foram essenciais para sua segurança alimentar. Isso incluía peixes de grande porte e alto nível trófico, ou seja, do topo da cadeia alimentar. O estudo apontou que devido à crescente e continuada pressão sobre essa fauna, as pescarias foram se deslocando para níveis tróficos inferiores. Apesar de muitas das espécies documentadas em sítios arqueológicos estarem ameaçadas de extinção ou terem poucos dados sobre sua distribuição, ao incorporar dados de arqueologia, os pesquisadores puderam acessar informações valiosas sobre a biodiversidade do passado. Olhando para o futuro, eles destacam a gestão ambiental indígena como um modelo interessante para a conservação da variedade biológica da América do Sul.